Eu tenho a boca que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Com a Adalena voa embora Agora ninguém vai pegar a gente Bebem a viola num pedaço de pão Um esconderijo e uma aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não querida Esse deserto finda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Vejo cidades fantasmas e ruínas Na noite escuto o seu lamento São pesadelos e aves de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vem, vamos voando minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra vou armar a minha rede E olhar os solitários viajantes Beber, cantar e matar a minha sede Lá longe Lá longe onde tudo é verdejante Lá longe onde tudo é verdejante O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Bringo de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nesta lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo, morro ou deliro Depressa, minha garba é Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Não chore, não, querida Desse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cabalo Me abraça, minha vida E logo no paraíso dançaremos Um alchore, não, querida Desse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cabalo E logo no paraíso dançaremos Poderemos estar mortos noutra cena E logo no paraíso dançaremos E logo no paraíso dançaremos E logo no paraíso dançaremos E logo no paraíso dançaremos